A Guarda Municipal apreendeu crack e cocaína na região da Baixada e prendeu dois suspeitos. As drogas eram distribuídas numa praça que fica ao lado do pronto-socorro central. Foi a sexta apreensão de drogas em menos de uma semana na Praça Francisco Schmidt, na Vila Tibério. 61 cápsulas de cocaína e 29 pedras de crack, além de pouco mais de 30 reais. Dois suspeitos de 27 e 28 anos foram presos em flagrante após uma denúncia anônima. Eles se passavam como moradores de rua e tentaram enganar os guardas civis na hora da abordagem. Eles já logo jogaram a verdade e disseram que estavam com eles as drogas. Um deles se encontrava com as pedras de crack e um pino na boca e o outro segurando a droga na bolsa para ser comercializada pelo seu parceiro. Para chegar até a quadrilha que abastece os traficantes da Baixada, a Guarda Municipal e até a Polícia Militar contam com o auxílio da população. Sempre tem um que abastece essa região e eles são na verdade as pessoas que vão comercializar. A gente conta muito com a denúncia inclusive da população que sem essa denúncia fica muito difícil, visto que a gente anda caracterizado, fardado, vê a viatura de longe e eles já correm. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube.